Apoio . . . . 014ZA . . . . . . . . Como é que é que é o disparo? Ai, esse, estou indo agora aqui O que é isso? 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 Para fazer a sua vida, eu vou começar a ir para fazer a sua vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Tchau, tchau.